A operação vai garantir fornecimento de energia elétrica no dia da eleição. Veja também, produção industrial aumenta pelo segundo mês consecutivo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cultivo de grãos no Brasil deve aumentar quase 60 milhões de toneladas nos próximos 10 anos. Quem tem mais de 60 anos pode encontrar apoio nos centros de referência da assistência social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Na semana em que se comemora o Dia Internacional do Idoso, conheço os benefícios para melhorar a vida de quem tem mais de 60 anos. Os centros de referência da assistência social oferecem atividade e apoio. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Ritmo nos pés e muita animação logo pela manhã. Se o passar dos anos trouxe a experiência, pode-se dizer que o tempo não levou embora a disposição e o bom humor desse pessoal da terceira idade. A participação é reativar as pessoas, a amizade que a gente pode criar, ter, né? E assim a gente faz exercício, é muito bom para a saúde. Esse grupo se levanta cedo para se reunir três vezes por semana aqui em Brasília. Nesse espaço, eles conversam, interagem e participam de atividades como ginástica e dança. Ao todo, mais de 400 mil idosos participam dessa iniciativa realizada pela rede de assistência social em todo o país. Essa iniciativa é chamada de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, voltada para a qualidade de vida de idosos e que atende mais de 12 mil grupos da terceira idade no país. Os benefícios são muitos, eles garantem. Essa ginástica aqui para nós é assim, não só o exercício que a gente faz, mas também a convivência que nós temos com outras pessoas. Eu tinha problema de labiritite, eu tinha problema de artrose, muitas dores na cervical e a minha amiga falou aqui da nossa ginástica aqui do Crais e eu senti vontade de vir e vi, experimentei, com um mês eu já estava bem melhor e hoje eu não sinto nada, até o labiritite foi embora. Esse serviço aqui na verdade é uma proteção de um isolamento que vem acontecer com o idoso, né? Aqui eles se reúnem, conversam, eles fazem passeios juntos e esse convívio ajuda a evitar doenças como depressão, esse tipo de coisa. Outra ação para esse público é o atendimento de idosos em situação de vulnerabilidade. Segundo o Censo da Assistência Social, quase 3 mil idosos que sofreram violência dentro de casa e outros 4 mil em situação de negligência ou abandono foram atendidos no país. Outra garantia da assistência social aos idosos é o benefício de prestação continuada, que paga um salário mínimo mensal para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mais de 1 milhão e 800 mil pessoas com mais de 65 anos são apoiadas no investimento de mais de 9 bilhões de reais. Desde o preparo para a desvinculação de uma atividade produtiva até a aceitação das limitações físicas, emocionais e até mentais que acabam acontecendo e que você tem que se preparar para isso, preparar cada uma das pessoas, preparar o conjunto da família, preparar o conjunto dos vizinhos e da rede de apoio que está no seu entorno. Além de garantir proteção social mesmo para estas situações de violação de direitos e tudo. Então, acho que é fundamental, ele resgata a condição de cidadania, ele resgata a possibilidade de participação. E você sabia que os idosos são responsáveis por 18 milhões de viagens por ano aqui no Brasil? Esse número representa quase 9% do mercado nacional e a tendência é só aumentar. A gente conversa agora com a repórter Priscila Machado que traz agora mais informações sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldir. Isso mesmo, a previsão do IBGE é que nos próximos 10 anos a população, os idosos vão representar 16% da população. Sobre esse assunto eu converso com José Francisco Salles Lopes, do Ministério do Turismo. Boa noite. Que ações o Ministério do Turismo já mantém para incentivar esse turismo na terceira idade? Boa noite, Priscila. Boa noite, telespectadores da NBR. Olha, o Ministério, com o programa denominado Viaja Mais Melhor Idade, traçou um esquema muito grande que permite aos turistas de 60 anos ou mais viajarem todo ano com vantagens exclusivas só para eles. Inclusive com pagamentos favorecidos e também preços favorecidos. E aí, por meio do programa, existe uma parceria com agências de viagem de todo o país. Como é esse trabalho para incentivar o turismo na terceira idade? Já há alguns anos, toda a estrutura econômica e empresarial do turismo tem trabalhado, em especial as agências de viagem. Mais de 100 delas estão participando do programa e facilitam tudo. Ou seja, viajar quando se tem mais de 60 está se tornando bastante fácil. E qual é o perfil desse turista da terceira idade? Ele costuma ir para que tipos de destinos? Viaja sozinho, acompanhado? Olha, muito em excursões, porque o favorecimento conduz a isso. Mas é um turista que chegando aos 60 já estava se acostumando a viajar. Porque cada vez mais ele vai trabalhando em colocar em sua estrutura de consumo o turismo. Então, é um perfil de gente que quer conhecer o Brasil. E uma das vantagens de incentivar esse turismo nessa faixa etária é que o idoso tem disponibilidade para viajar durante todo o ano, não é só na alta temporada. Claro que sim. E é aí que está a grande vantagem. Na alta temporada os preços são maiores. Na baixa e na média baixa temporada há preços favorecidos, com condições de pagamento favorecidas e alguns brindes turísticos que são oferecidos a quem viaja dentro do programa. Então, ganha o idoso em qualidade de vida, lazer e ganha também a economia. Ganha a economia e ganha o idoso. Mas, principalmente, ganha o idoso que pode se tranquilizar e viajar por esse Brasil que tem uma diversidade de atrativos. Muito obrigada. Mais informações sobre o programa Viaja Mais Melhor Idade no site do Ministério do Turismo. Aldeley. Priscila, obrigado pelas informações. Mais de 100 hospitais em todo o país vão continuar a funcionar como hospitais de ensino. A validade do certificado dessas unidades foi prorrogada até 30 de março de 2015. A medida vai atender, por exemplo, 26 hospitais em São Paulo, 10 em Minas Gerais e 4 no Distrito Federal. Os hospitais de ensino são considerados fundamentais para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, em diversos setores. Eles são referências no atendimento de alta complexidade, na área de pesquisa e formação de profissionais. A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar a atuar no sistema prisional de Pedrinhas, em São Luís, no Maranhão, por mais 90 dias. Desde o ano passado, eles estão no Estado para apoiar as ações de segurança pública a manter a ordem nos presídios por conta de rebeliões e mortes de detentos. A permanência dos oficiais é um pedido do governo do Maranhão. Desde o mês passado, a Força Nacional também atua na cidade de São Luís e região metropolitana, na manutenção da ordem. Já está disponível a parcela de agosto do salário e educação. O dinheiro pode ser sacado pelos municípios, estados e pelo Distrito Federal. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, transferiu mais de R$ 858 milhões. Destinado ao financiamento de programas voltados à educação básica, pública, o salário e educação é recolhido de todas as empresas e entidades vinculadas ao regime geral da Previdência Social. A alíquota é de 2,5% sobre a folha de pagamento. Após a arrecadação, cabe ao FNDE repartir os recursos. Para saber quanto foi liberado para cada município, estado e para o DF, basta entrar no endereço eletrônico www.fnde.gov.br. Foram anunciadas hoje as estratégias para garantir o funcionamento do setor elétrico nas eleições que vão ser realizadas no próximo domingo. As medidas foram decididas após uma reunião com agentes de transmissão, distribuição e geração. Uma série de ações de segurança estão sendo preparadas com supervisão do Ministério de Minas e Energia para que não haja problemas no fornecimento de energia elétrica no dia 5 deste mês, dia das eleições. Essas ações implicam em você, as 63 distribuidoras, trabalhar em regime de alerta total, ao mesmo tempo as transmissoras que operam as linhas e tudo isso coordenado pelo Operador Nacional do Sistema. Essas ações, elas são acompanhadas em nível do Tribunal Superior Eleitoral, um dirigente do TSF que fica em contato permanente aqui em Brasília com o Tribunal Superior Eleitoral e depois a nível estadual com os contatos com os tribunais regionais eleitorais, de forma que em havendo qualquer situação não prevista, que o atendimento seja o mais rápido possível. Segundo o Ministério de Minas e Energia, as equipes técnicas das empresas de energia elétrica vão estar de plantão já a partir das 5 horas da tarde do sábado e vão ficar em alerta até as 7 horas da manhã da segunda-feira. E segundo o Tribunal Superior Eleitoral, vão ser usadas mais de 530 mil urnas eletrônicas nas eleições deste domingo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, divulgou um relatório sobre o uso de TV paga no Brasil. O maior número de assinaturas está no estado de São Paulo. O Brasil fechou agosto de 2014 com mais de 20 milhões de acessos de TV paga. Em um mês, de cada 100 domicílios, mais de 29 possuíam serviço de TV por assinatura. As regiões que possuem mais assinantes de TV paga são a região sudeste, com mais de 11 milhões de assinaturas, e o sul, com mais de 2 milhões 899 mil assinantes. E o estado de São Paulo aparece em primeiro lugar, com mais de 7 milhões, e o Rio de Janeiro em segundo, com mais de 2 milhões 607 mil assinaturas. Combate à Pirataria. Um prêmio vai reconhecer iniciativas de entidades públicas e privadas no enfrentamento desse problema. As inscrições vão até o fim deste mês. Você acompanha na reportagem uma dessas ações. Estudantes produziram vídeos sobre os males da pirataria em várias áreas. Este vídeo foi feito por estudantes que participaram do projeto Vídeo Legal da Câmara Americana de Comércio, instituição que reúne 5 mil empresas. Em duas edições do projeto, mais de 2 mil alunos de 51 escolas participaram, e 514 vídeos foram produzidos. Os alunos vão, criam um vídeo do tema que eles quiserem, envolvido com pirataria, seja remédios, seja aparelhos eletrônicos, DVD, seja o que for. Participam de um concurso, e aí tem uma bancada julgadora, que determina os melhores, os ganhadores. A ideia da instituição, ao promover este projeto, foi conscientizar as crianças sobre a importância do combate à pirataria e da defesa da economia e da inovação. O que a gente busca é um melhor ambiente de negócios no Brasil. Então, tudo que a gente pode fazer para melhorar o ambiente, aumentar a nossa competitividade, é o que a Câmara faz. Inovação é um dos grandes pilares da competitividade. O projeto Vídeo Legal já venceu duas edições do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, do Ministério da Justiça. A edição 2014 está com inscrições abertas. Entidades públicas e privadas podem concorrer ao prêmio. As inscrições vão até 31 de outubro. A premiação é dividida em categorias, como educacional e preventiva, econômica e ações repressivas. O prêmio tem dois elementos fundamentais. Primeiro, dar visibilidade às principais ações em relação ao tema. E, de outro lado, além dessa visibilidade, que se possam reproduzir outras iniciativas, sejam elas da mesma natureza das premiadas, quanto outras sejam incentivadas para serem tomadas por outras organizações públicas ou privadas hoje no Brasil. A gente trabalha com a criança, a gente busca trazer esse conhecimento, essa conscientização para eles, para eles poderem multiplicar o conceito da pirataria. Estão abertas as inscrições para o concurso nacional de desenho, redação e artigo do Museu da Imprensa. Podem participar estudantes matriculados em escolas públicas e particulares de todo o país. Os prêmios em dinheiro vão ser depositados na caderneta de poupança. Este ano, o desafio na categoria Redação para o Ensino Fundamental trata do legado do compositor e também do cantor Dorival Caymmi. Os estudantes do Ensino Médio devem escrever sobre a obra de Ari Barroso. Já na categoria Desenho, os alunos do Ensino Fundamental vão concorrer com o tema Ayrton Senna. Mais informações na internet no endereço que aparece aí na tela. A produção industrial nacional avançou 0,7% em agosto, é o segundo mês de alta consecutiva. Em julho, o aumento também havia sido de 0,7%. Um acordo assinado esta semana termina a disputa entre Brasil e Estados Unidos sobre o comércio de algodão. Para o ministro da Agricultura, Nery Geller, o resultado é uma vitória para os brasileiros. Pelo acordo assinado com os Estados Unidos, o Brasil se comprometeu a não questionar nos próximos quatro anos a lei americana sobre algodão. E os Estados Unidos vão repassar mais 300 milhões de dólares para o Instituto Brasileiro do Algodão, o IBA, que já recebeu outros 505 milhões de dólares dos americanos em repasses de compensação. Os recursos podem ser aplicados, por exemplo, no controle e combate a pragas e doenças, na compra e uso de máquinas e equipamentos, em treinamento de empregadores e trabalhadores e em infraestrutura de armazenamento, conservação e transporte de algodão, que inclui a construção de estradas. Representa para o Brasil uma conquista do ponto de vista da respeitabilidade da nação brasileira. O governo brasileiro se impôs e conquistou um direito adquirido pelos produtores de algodão. A disputa começou 12 anos atrás, quando o Brasil reclamou dos incentivos que permitiam aos produtores de algodão norte-americanos vender o produto no mercado internacional a preços mais baixos. O governo brasileiro afirmou na Organização Mundial do Comércio que os subsídios dados pelo governo dos Estados Unidos deixavam em desvantagem os produtores de outros países. Sete anos mais tarde, em 2009, o Brasil foi formalmente autorizado a adotar medidas de retaliação contra os Estados Unidos, como estabelecer limites para as quantidades de algodão compradas dos americanos. Em 2010, houve um acordo temporário. A retaliação foi suspensa e os Estados Unidos se comprometeram a repassar 147 milhões de dólares por ano aos produtores brasileiros como forma de compensação. Mas esses pagamentos foram interrompidos no fim do ano passado e o governo brasileiro reagiu. O acordo firmado agora deve colocar fim ao impasse. Tem um reflexo muito forte no sentido de dar segurança à produção. Quer dizer que quando você tem um desequilíbrio na relação de produção de um país para o outro e esse desequilíbrio é corrigido conforme as normas internacionais, automaticamente você tem segurança para produzir isso, fortalece a produção nacional e, consequentemente, dá segurança no fornecimento no mercado internacional para as indústrias. E mostra também que o Brasil está organizado. Nos próximos 10 anos, a produção de grãos no Brasil deve aumentar em quase 60 milhões de toneladas. A produção de carne também deve ter um crescimento de cerca de 8 milhões de toneladas, com destaque para o frango. É o que mostra um levantamento do Ministério da Agricultura feito para ajudar na criação de políticas públicas. O milho é o principal produto produzido na Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal. São 72 mil toneladas de grãos por ano que abastecem produtores de aves e suínos na região centro-oeste. E para ajudar no aumento da produção, as pesquisas foram essenciais, como conta o engenheiro agrônomo da organização, Cláudio Malinski. O aumento entre 2010 e 2012 foi de 25% a 30%, principalmente em função do avanço genético, que as empresas investiram bastante em pesquisas genéticas. Isso aí permitiu, então, ganhos de produtividade acima do normal. Uma pesquisa do Ministério da Agricultura, em parceria com a Embrapa, revela que investir em pesquisas e ampliar investimentos são fatores fundamentais para ajudar o país a aumentar a produção de grãos. Neste ano, a estimativa é que a colheita supere 193 milhões de toneladas de grãos. Daqui a 10 anos, a safra deve chegar a 252 milhões e meio de toneladas. A soja é o produto que vai liderar esse crescimento. Já na pecuária, o aumento vai ser puxado pela produção de carne de frango, suínos e leite. E segundo o coordenador de planejamento estratégico do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, o aumento da produção agrícola no país não significa prejuízos ao meio ambiente. A área ocupada deve aumentar pouco. Nós fizemos um cálculo que, para um aumento de 30% na produção de grãos, a área deve aumentar no máximo 17%. E isso faz com que o incremento de produção se dê devido à produtividade. Então, eu creio que a gente não deve ter, quer dizer, não há necessidade de fazer novos desmatamentos para que haja um aumento da produção agrícola. E esta edição do NBR Notícias ficou por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, até amanhã e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal.